Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. E eu sou um cara, eu detesto a palavra eclético, tá? Eu acho que ecletismo me soa como assim, assim, é um pouco rasinho em tudo. Não, eu me aprofundo, mas eu gosto de muitas coisas. Não é ecletismo, mas eu gosto de muitas coisas. Eu ouço de Elza Soares, a Slayer na minha casa. Aliás, depois que ela morreu, eu fui descobrir um outro álbum dela, da Elza, por exemplo, Piro. Aí o cara me vê num show de metal. Não, é possível ter vários chips assim, é possível ser amplo na vida. E aí, eu tento até gostar de mais dessa gente que eu citei, por exemplo. Mas é que não é muito a minha, assim, o hip-hop. Eu ainda preciso, assim, talvez depois de cinco minutos eu já queira trocar, assim. Mas o que eles falam me representa muito mais do que essa gente que parou lá nos anos 80, que só porque tem uma varandinha, uma churrasqueira elétrica, gourmezinha, e consegue ter um carro importado e financiado em 36 meses, se sente um pouco mais, pira um pouco, e aí quer ter um discurso mais excludente. Mas, quando eu digo reaça, não é uma questão de ser esquerda ou direita. Muito pelo contrário. Porque eu tenho grandes amigos de todos os espectros. É você ser inclusivo ou não. É você aceitar o cara que pensa diferente, aceitar o cara da etnia diferente, do gênero sexual diferente. Todo mundo tá na mesma mesa tomando o mesmo vinho. Isso é o que eu penso. E não preciso ser nenhuma dessas coisas citadas pra poder ver beleza e fantasia, como dizia o Renato Russo, nisso. É isso que eu penso. Só que tem gente que... E o rock ficou um pouco mais... Não posso dizer conservador, porque eu também sou conservador em algumas instâncias da vida, mas ele ficou mais... Eu posso dizer meio... Eu não queria usar nenhum rótulo, mas... Reaça mesmo, eu vou ficar com reaça. Eu tenho vários sinônimos, mas eu não quero usar, porque eu não sei se eu também posso dizer que é uma raiz fascista que a pessoa às vezes carrega, porque vem e tem um pensamento supremacista, porque acha que o cara da Paraíba que fala errado é menos que você. Esse pensamento nunca foi pauta na minha casa. Nós sempre tivemos um lar plural, onde todo mundo podia brincar, onde o filho da empregada e o filho da patroa iam na mesma escola. Foi assim que eu cresci e os valores que eu recebi. Então é difícil abraçar uma realidade que não inclua todos esses nichos. Para mim, essas minorias todas citadas em siglas e letras, que às vezes eu até esqueço, L, G, A, B, C, K, K, para mim nunca teve essa segregação, porque sempre foi tudo junto e misturado. E eu agradeço ter convivido com todos eles. Eu aprendo e ainda convivo, né? Ainda convivo com todos os espectros que você pode imaginar. E acho que é isso que é bonito. E o rock eu não sinto mais isso em grande parte. Não, não em Munho. Tenho grandes amigos e posso citar um abraço ao Nasi, meu querido. Abraço ao Branco Melo, ao Miklos, ao Herbert, que está com uma turnê linda do Paralamas. Quem mais? São tantos que eu... Tem agora um show que a gente vai fazer do Matanza. Um abraço para o Johnny London. Tem muita gente legal, né? O D2. Tem muita gente bacana. O Tico Santa Cruz, que eu gosto. O Clemente, que trabalha conosco, faz um programa e está à frente da Plebe do Inocentes. Tem muita gente bacana. Mas tem uma parcelinha ali que é vergonha alheia. E o Bilal. Ah, eu prefiro botar uma Elza no talo. Deus me livre de ouvir essa gente, porque eu começo a me dar um fastio. Mas porque é sobre conteúdo, né? Aquilo não importa a voz bonita, importa o conteúdo. Tão somente, né? Tão somente. Eu fico... A gente sempre fala, a gente sempre cita esse exemplo, que é o Tropa de Elite, né? Que o Padilha fez um segundo filme, abrindo o filme, tentando explicar tudo logo de cara. Como, tipo, Capitão Nascimento falando claramente o que eram as coisas, para a galera não achar que... Porque a galera romantizou, né? Toda a violência. Não entendeu nada do que ele quis no primeiro filme. Então ele, tipo, desesperadamente abriu o segundo filme falando, gente, a PM tem que acabar, é tudo uma merda. Tipo, parecia o Ótimos Prime falando, olha, a humanidade falhou. A gente vai ter que acabar... E é ruim, né? Quando você está numa fase da vida que você tem que explicar o óbvio, né? Você tem que lutar pelo óbvio, pela... Eu acho que é assim, a gente está meio que num ponto em civilização versus barbárie. Entendeu? Eu sou um cara extremamente aberto, liberdade de expressão sempre. Mas eu ouço cada absurdo que eu falo, gente, essa gente nunca leu, nunca... Nossa Senhora, que tristeza que é ver isso, né? Que pena que se reduz a isso muito do debate em todas as questões, até mesmo na questão de vida, né? Onde se posicionar a favor ou contra uma vacina que salvou aí, e podia ter salvado se tivesse chegado antes, pelo menos metade dos 600 e tantos mil brasileiros que foram para a sepultura. Quando o embate vira isso, A contra B, o que é? Mancha verde contra Fiel? Não. É mancha verde contra a torcida jovem, vou puxar a sardinha para o Santos. Um peixe. Não pode. Eu também não sou. Eu era da Sangue Santista quando era pirralho. Eu não sou de torcida organizada, apesar de torcer para o Santos. Por quê? Porque tudo que é assim, na minha visão, seja ideológico, de qualquer lado. Seja político, ideológico, religioso. Religioso. Porque a intolerância religiosa é algo também que eu vejo aos borbotões. Ou esportiva, no sentido de um Zé Mané se ver no direito de rachar a tua cabeça com uma barra de ferro porque simplesmente você está com a camisa do seu time do coração. Esse tipo de cegueira que essas paixões desenfreadas e irracionais trazem, eu não quero para a minha vida. Por isso que eu não sou militante de nada. Sou pela liberdade. Agora, quando você vê que toda essa liberdade que eu defendo, desse bem viver e desse bom convívio, está ameaçado pela intolerância de outros grupos, aí você tem que se posicionar um pouco também. Se não, você vai só baixar a bunda e esperar o chute. Aí é uma questão da gente também ter que preservar o nosso quadrado. Mas é isso. E o Roque, hoje em dia, apesar de ter muita gente boa, a Pitty, que eu esqueci, que eu adoro ela, está com um bom trabalho também novo. O Marcelo Nova, do Camisa. O Nazio, o Scandurra, que eu adoro. Tem uma parcela que realmente não doplei nem com uma peixeira na jugular.